O pior não foi os primeiros meses que ele estava lá, mas a contagem regressiva dele ia. Eu acho que foi a pior parte. Finalzinho do terceiro semestre foi quando a gente se conheceu, mas a gente pretendia prestar, tentar o Ciência Sem Fronteiras para as mesmas universidades para ver se a gente conseguia ficar junto. Ele conseguiu, foi uma vitória, e acabou que, por ser um sonho que era dele e passou a ser nosso, mas não foi um certo problema, mas a gente ficou muito feliz com a conquista que ele teve, apesar de eu não ter conseguido. Ia ser doloroso, ficar aquele tempo separado e tal, mas a gente sabia que era por um bem maior. Mas como a gente já tinha uma afinidade em um certo tempo, a gente tinha mais de dois anos juntos, quase três, que mesmo com a distância a gente conseguisse estar juntos. Como ele foi em agosto, a gente fez meio que um certo plano para eu conseguir, no final do ano, passar o Natal e o Ano Novo com ele. E foi assim que a gente vai se ajeitando, o Skype, o WhatsApp, da forma que dá. Só queria dizer que ele realmente me faz muito feliz, uma pessoa muito feliz, mesmo ele estando longe, mesmo não estando aqui todos os momentos. Bom, eu pretendo que você seja a pessoa que eu realmente vou passar o resto da minha vida. Eu queria dizer que você é muito especial. Olá, meu bem, queria muito poder estar com você nesse dia de namorados, mas agradeço muito a Deus a oportunidade de poder estar estudando aqui nos Estados Unidos. E agradeço muito também a você, pelo seu carinho, pela sua compreensão, pelo suporte que você tem dado sempre aos meus planos. Que a nossa história continue muito bonita, a qual tenho certeza que será cheio de aprendizados, e se Deus quiser, muitas realizações também. Um beijo enorme, se cuida, feliz dia dos namorados, e até breve.